Olá, estamos iniciando mais um Câmara Debate. Hoje vamos tratar da questão do reajuste da tarifa do transporte público de Santa Maria. Para contribuir com o debate, vamos conversar com Isadora Barros, da Coordenação Geral do Diretório Central dos Estudantes da UFSM, com o vereador Valdir Oliveira, vereador aqui da Câmara de Santa Maria, com o senhor Orion Ponce, secretário municipal de mobilidade urbana, e com Edmilson Gabardo, presidente do Conselho Municipal de Transporte. Muito obrigado, senhores, a Isadora, representando o público feminino aqui nesse debate. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu queria iniciar esse debate fazendo uma pergunta para o presidente do Conselho Municipal, o senhor Gabardo. O transporte é uma concessão pública, mas para o telespectador que está acompanhando esse debate entenda, eu queria um pouco iniciar explicando como é essa concessão. É um serviço público que é uma concessão para a iniciativa privada. Queria que o senhor explicasse um pouco mais, por favor. Bem, saudação a todos, a Isadora, Valdir, Ponce, Matheus. Por determinação constitucional, a Constituição de 88, e isso também antes da Constituição de 88, já era uma atribuição dos municípios a prestação do serviço público de transporte. É um serviço público concedido que pode ser executado tranquilamente pelo município. No passado, nós tínhamos muitas empresas públicas de transporte, o início das operações de transporte, por se tratar de um investimento muito alto e com baixo retorno, os municípios tinham empresas. Então, não foi o caso de Santa Maria, mas Porto Alegre teve a Carris com bondes, iniciou com bondes e depois com uma grande frota de ônibus. E essa é a forma de contratação. É um serviço público que, por uma licitação pública, são escolhidas as empresas que oferecem, enfim, participam desse processo e prestam serviço mediante condições estabelecidas nesse contrato. É um contrato firmado, assim como o contrato de fornecimento de energia, o contrato de fornecimento de coleta de lixo, de fornecimento de água. É um contrato de concessão pública, é um serviço público e, mais importante que isso, ele é um serviço público que está na categoria dos direitos sociais. Na Constituição, agora, recentemente, no ano passado, foi aprovada uma emenda à Constituição de autoria da então senadora e, hoje, deputada Luísa Erundina, que colocou o transporte público urbano, tal qual saúde, educação, alimentação e moradia. Então, estão no rol dos principais direitos sociais do país. Infelizmente, ainda não se tem a consciência disso, mas essa é a forma de contratação do serviço de transporte e, na maioria das cidades brasileiras, é operado por empresas privadas. Queria passar agora para a Isadora. Isadora, o DCE, ultimamente, nos últimos anos, vem questionando bastante a questão do aumento da tarifa. Hoje, a tarifa é de R$ 3,90. Existe a possibilidade de aumentar para R$ 4,25 no transporte coletivo. Eu queria saber, como usuário e como representante do DCE, hoje, o transporte coletivo de Santa Maria, ele é satisfatório, na tua opinião? Pois é, assim, eu acho que falar só da minha opinião, especialmente depois da gente ter feito uma campanha que reuniu, e ainda, por mais que a gente não esteja mais divulgando, ainda reúne diversos relatos de problemas, ineficiências, de superlotações no uso diário do transporte coletivo, eu digo que não, assim, o serviço não é satisfatório. E, enfim, assim, para nós é o momento em que a gente senta no Conselho de Identidades de Base, enfim, senta com a categoria estudantil e noticia, a tarifa pode subir para R$ 4,25. Eles nos perguntam, mas como? Esse é o serviço pelo qual a gente deve pagar R$ 4,25? O que lota, o que estraga, o que fura pneu, o que nos deixa no meio do caminho, o que deixa de passar no horário? Então, enfim, assim, a gente tem percebido, não só no meu uso individual, mas, enquanto o DCE, a gente tem percebido diversos problemas todos os dias. Os relatos de problemas não deixam de chegar, chegam todos os dias, não tem nenhum dia que deixam de chegar. O que que tu acredita, se tu citasse já alguma coisa, mas o que que tu acredita, assim, que deve melhorar, assim, prioritariamente no serviço atual? Eu acho que especialmente a questão da superlotação, assim, é o relato que a gente mais recebe. Ter mais veículos, por exemplo, então seria uma alternativa? Ter uma disponibilidade, ter um leque maior de horários, especialmente em momentos específicos, assim, como o horário das 11 horas ao meio-dia, ou do meio-dia a uma, pelo menos na linha universidade, assim, ou nas linhas que vão para a universidade. Então, conseguir, eu acho que um ponto de partida seria conseguir uma gama melhor distribuída de horários. Vereador Valdir, recentemente, né, provocado, o senhor não, o senhor acho que não integra a comissão, mas participou da reunião, recentemente o Parlamento Municipal fez uma reunião com várias entidades, né, o DCE, o Conselho, a Secretaria de Mobilidade Urbana, entre outros, né, para debater, foi uma provocação do DCE, para debater a questão do aumento da passagem, enfim. O que o senhor acha, quanto vereador, e participou dessa reunião, acha que o Poder Legislativo contribui, pode contribuir com essa mediação? Nossa saudação a todos e a todas, o Edmilson Gabardo, o Orião Ponce e a Isadora. Primeiro, é importante que a gente possa estar presente num debate como esse, que é do interesse social de Santa Maria. e o Parlamento, ele, o vereador, ele tem como uma das suas principais atribuições fiscalizar todos, todos os atos, todos, ou seja, os recursos públicos que são investidos, que são, enfim, executados pelo Poder Executivo, e também todos os contratos, as concessões de serviços, concessões e o transporte coletivo está entre esta esfera de acompanhamento do vereador. O Parlamento, ele é um órgão fiscalizador e também poderá ser proponente de legislações ou também quando o Executivo encaminha para esta Casa determinados projetos, principalmente no transporte coletivo, cabe a nós realizar o debate, promover audiências públicas, chamar a sociedade, porque nós somos representantes da sociedade. O Parlamento, o Poder Legislativo, ele é o todo do... ele representa toda a sociedade. Ele, todos nós aqui, os 21 vereadores, representamos toda a sociedade, diferentemente do Executivo. O Executivo, ele é eleito por uma parcela da sociedade de Santa Maria e aqui no Parlamento está toda a sociedade representada. Então, eu acho, eu participei de forma parcial daquela reunião, daquele debate, mas eu entendo que o Poder Legislativo, sim, tem muita possibilidade e deve estar presente nesse debate. Eu acho que não somente na questão da tarifa. Eu acho que nós precisamos debater o transporte coletivo num todo, um todo. porque, muitas vezes, quando se fala em aumentar tarifa, se fala só sobre isso. Mas, às vezes, os usuários, a sociedade questiona, inclusive, mas como que eu vou pagar uma passagem nesse valor se eu não tenho um abrigo de ônibus para me abrigar na chuva ou do sol, fico exposto ao sol, à chuva, enfim, e tudo é colocado na mesma esfera. Mas o abrigo, o abrigo de ônibus, ele é uma responsabilidade não das empresas, do executivo. Qual a forma que nós, de que forma nós poderemos ter melhores condições para que o usuário do transporte coletivo possa ter um abrigo com uma modernidade maior, com possibilidades de informações, de horários de ônibus, de linhas, enfim. Qual a forma? Bom, vamos falar aqui sobre a possibilidade de criar um fundo municipal do transporte coletivo? Para concluir. Então, são essas questões, só concluindo. Eu acho que nós temos que colocar nesta esfera do debate, não só a questão do aumento da tarifa, porque o aumento da tarifa, muitas vezes, se nós levarmos a aprofundar esse debate, nós poderíamos ter uma tarifa com um valor muito menor do que é proposto, desde que se criem mecanismos e alternativas de que o transporte coletivo tenha uma prioridade na questão de oferecer um bom serviço e um custo menor. E isso é possível. Tem muitas cidades que fazem isso. Por que Santa Maria não pode fazer? Essa é uma discussão importante. Vou aproveitar o gancho e incluir nessa primeira fala o secretário de Mobilidade Urbana. Secretário, o vereador falou da questão da responsabilidade do Poder Executivo, dessa questão da infraestrutura, vias, paradas de ônibus. Primeiro, eu vou fazer duas perguntas em uma para o senhor. Como é que está a situação do decreto? O prefeito não assinou ainda. Como é que é essa previsão? O que o Executivo pode falar nesse momento sobre a assinatura ou não desse decreto? Uma possível revisão do valor? E sobre essa questão da infraestrutura? A Secretaria de Mobilidade Urbana, a gestão atual, entende que é necessário melhorias nas paradas de ônibus, na infraestrutura, para qualificar esse sistema de transporte? Sim. Primeiro, eu sei que é um prazer estar aqui. Saudações à Isadora, ao vereador Waldir, ao Edmilson Gabardo e à TV Câmara. Inicialmente, sobre a primeira questão, realmente o prefeito ainda está fazendo uma análise, e dentro de todas as análises complementares, técnicas, tanto e administrativas, que cabe ao nosso prefeito municipal fazê-lo para, então, digamos, solucionar definitivamente a questão do aumento tarifário, e a nossa parte, como uma questão técnica, simplesmente de formalizar a questão do cálculo tarifário e apresentar a apreciação, tanto do Conselho Municipal, quanto para a sociedade, e levando ao Executivo para a sanção, a nossa parte já está, digamos que, já cumprida. Agora, a gente aguarda essa posição especificamente do prefeito municipal. Na questão da infraestrutura, eu vou juntar aqui algumas coisas que complementam exatamente essa informação. Como Secretaria de Governo, e como Secretário de Governo, e como representante para o Executivo Municipal, e aí começou uma fala do vereador Waldir, e a fala que a gente tem trazido para cá, enquanto estamos como secretário, é exatamente nesse sentido de que, eu creio que é o momento, é o momento da gente ampliar esse debate, promover, talvez, com o apoio dos nossos vereadores, mas promover como Executivo Municipal, juntando todos os entes do município, para que tragam para o mesmo palco, e a gente encontre soluções em conjunto. A gente encontre soluções, tanto para a necessidade legislativa e administrativa do município de Santa Maria, a necessidade pública de um serviço confortável, e que atenda a sua necessidade, e também dentro da necessidade das empresas prestadoras, para que elas tenham saúde financeira, para atender essa necessidade, e prestar um bom serviço, sem comprometer não só a empresa, ou o grupo empresarial, mas também aqueles servidores que o compõem, e prestam esse serviço. Então, juntando essas entidades, que a gente possa fazer um grande debate, possa apresentar essas ideias, e através dessas ideias a gente possa implementar, talvez agora com a licitação que está aí por vir, nesses novos contratos, a gente possa fazer um serviço que seja satisfatório a todos, ou que seja pelo menos oriundo de um debate coletivo, seja um somatório de debates que ele atenda o máximo possível. Aí também entra a questão da infraestrutura. Hoje nós temos já um projeto já em execução, com alguns fundos de financiamento, para a estruturação das paradas de ônibus. Então, tem vários pontos que vão ser estruturados, entre elas aquelas que atendem especificamente estudantes, na Praça dos Bombeiros, e nós já estamos fazendo várias obras de reestruturação urbana, principalmente daquelas que comportam e são utilizadas pelo transporte coletivo. Está certo. Eu ia passar para o presidente do Conselho, para também nessa perspectiva, assim, de que a população entenda de uma forma mais clara, muitas vezes as pessoas não compreendem, como se dá a atuação do Conselho e como se chega nesse valor, como se chegou, por exemplo, nesse valor pontual de 4,25, para as reuniões que o Conselho faz, as planilhas, por exemplo, as empresas apresentam, como é que é a checagem disso, como se chega nesse valor, por favor. Bem, Matheus, antes de entrar nesse, na tua resposta, eu gostaria de agradecer ao DCEA por ser a entidade que traz a discussão do transporte público ao debate. É a única entidade que traz e faz o barulho. É claro, nós temos que salientar também outras entidades que compõem o Conselho, a PDC, o AAC, o UZ, contabilistas, advogados, enfim, a gama de trabalhadores rurais, trabalhadores urbanos, mas o DCEA puxa a frente e traz esse debate para a sociedade, questiona. Como é feita a planilha? Como o Conselho reúne-se mensalmente, na segunda, terça-feira de cada mês, às oito horas da manhã, nós somos um Conselho meio itinerante, infelizmente não temos uma sede permanente, mas as entidades que compõem o Conselho emprestam as suas sedes e a gente realiza as reuniões mensalmente. E a planilha de custos é elaborada pelo corpo técnico do município, a Secretaria de Mobilidade Urbana. O que é feito? É feito um levantamento dos passageiros transportados, da quilometragem rodada pelos ônibus, eles buscam nas empresas e nos fornecedores notas fiscais, fazem o levantamento dos preços dos combustíveis, dos pneus, das peças, dos veículos, enfim, que compõem o custo e aí existe uma planilha que é normatizada por um decreto municipal que estabelece como se calcula a tarifa. Se calcula o custo para realizar um quilômetro e se divide pelo número de passageiros pagantes. E é bom relatar que a tarifa acusou agora R$ 4,25. A tarifa passada acusou R$ 3,90. O custo do passageiro pagante. Mas o valor recebido pela empresa, pelas empresas, por passageiro transportado, é de R$ 2,68. R$ 2,68. Por quê? Porque nós temos, o ano passado, 2018, foram transportados R$ 29,850 mil passageiros. Pagaram integralmente a passagem R$ 18,5 milhões. Pagaram os R$ 3,90. R$ 13,60 até maio e depois de maio até dezembro R$ 13,90, a tarifa que permanece até hoje, mês de junho de 2019. Meia passagem, o ano passado, foi pago por R$ 5,173 mil passageiros. Representa 17% dos usuários que pagam meia. E nós tivemos R$ 6,80 milhões de gratuidades, pessoas que andaram de graça no transporte. Andaram absolutamente de graça. Não pagaram nada, não desembolsaram nada. 20% representa essa população. Então, a gente faz um cálculo. R$ 18 milhões do passageiro integral, mais R$ 5 milhões de passageiros que pagaram meia passagem, que considera cada dois passageiros uma passagem integral, nós tivemos R$ 21,184 mil passageiros pagantes no sistema. E nós transportamos R$ 30 milhões de passageiros. Então, R$ 30 milhões usam e R$ 21 pagam. Então, o passageiro, quando ele pagou a passagem, o ano passado, ele pagou R$ 2,68, que foi a passagem dele, para ele usar o transporte, e mais R$ 1,22, para completar os R$ 3,90, daquelas pessoas que não pagam ou têm um desconto. Inclusive, os estudantes, como têm o benefício da meia passagem e têm o benefício da passagem integrada, que é a segunda passagem que eles podem utilizar sem pagar essa tarifa, a tarifa média paga pelo estudante o ano passado ficou em R$ 1,60 por utilização do estudante. E vejam que esse número de estudantes que usaram de graça é 2.500 estudantes por dia, em dia letivo, 2.500 utilizam o ônibus de graça. E são 20 mil pessoas por dia que utilizam o ônibus de graça em Santa Maria. Utilizam o ônibus gratuitamente. Então, é um serviço social muito importante, muito importante. É caro? É caro. Eu disse aqui na reunião, aqui na Câmara, quem acha que R$ 4,25 é uma tarifa barata, ou é burro ou é milionário. Eu não me considero burro, até porque minha mãe sempre diz que eu sou um menino inteligente, e milionário eu estou muito distante a ser. Eu sei que é tarifa, cara, mas o custo do serviço é alto. O custo do serviço é muito alto e nós temos que achar, e eu tenho propostas aqui, formas de dividir esse custo com toda a sociedade e não penalizar somente os usuários. Está certo. Vou passar para a Isadora. Isadora, bom, nós ouvimos agora a questão de como o DCE participa do Conselho, e a gente ouviu um pouco do Gabardo, como funciona, como se chegou, por exemplo, a esse valor pontualmente de R$ 4,25. O DCE recentemente participou de uma reunião da Comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais, e solicitou, sugeriu a abertura por parte desse Parlamento de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar. O que o DCE aponta de irregularidade? O que na visão do DCE está irregular, não está sendo cumprido nessa questão de se chegar a esse valor da planilha? Nosso argumento principal, assim, em relação à planilha do cálculo tarifário, tanto nesse ano de 2019 quanto no ano de 2018, é em relação ao não cumprimento da lei orgânica do município. Que, enfim, assim, ela estabelece pontos que devem ser obrigatoriamente levados em conta na obtenção do cálculo tarifário. E aí, um deles contempla as empresas, um deles contempla o poder público, e o outro diz sobre o poder aquisitivo da população. E aí, tanto na planilha de cálculo tarifário, quanto, enfim, assim, nas 83 páginas que o documento tem em si, não se encontra nenhum ponto que realmente trate sobre o poder aquisitivo da população, como ele tem crescido ou decrescido, enfim, e qual a relação dele com a tarifa, com o preço da tarifa. Enfim, assim, é um dado que a gente nunca teve acesso pelo poder público, nunca constou na planilha de cálculo tarifário, então a gente conseguiu por nós, assim, a gente foi atrás de economista para estudar poder aquisitivo, e aí a conclusão que se chegou foi que no intervalo de 2016 a 2019, o poder aquisitivo da população teria subido 11%, enquanto o poder, enquanto o valor da tarifa, o preço da tarifa teria subido 29%, pelo cálculo que o economista Ricardo Rondineu fez, que ele é do Departamento de Economia da FCM. E aí, em si, assim, em um ponto eu concordo muito com o Gabardo, o serviço ele é caro, mas a gente tem que encontrar, enfim, assim, meios, a gente tem que encontrar formas de solucionar esse problema, especialmente o problema de todo ano a tarifa aumentar e ela não acompanhar o poder aquisitivo da população sem penalizar os usuários. Enfim, assim, eu achei muito interessante que o Valdir trouxe a questão do fundo. No ano passado, o Ricardo Blattes, que era representante da OAB no Conselho, trouxe o projeto de criação de um fundo municipal de mobilidade urbana, que foi aprovado por unanimidade no Conselho, e saiu de lá e morreu. Nunca mais tramitou, nunca mais andou em nada. Então, enfim, ao mesmo tempo que o aumento não caminha com o poder aquisitivo da população, a questão das gratuidades que tu tocou agora, elas também são aparadas pela mesma lei orgânica, que a gente usa para questionar a planilha. E é uma questão de direito ao acesso à cidade, direito ao acesso ao estudo. Então, enfim, assim, se se limita o acesso a essas gratuidades ou essas meias passagens, ou essas passagens integradas, também se limita quem vai poder acessar o transporte. Então, se limita quem vai poder acessar a universidade, quem vai poder acessar as escolas, quem vai poder acessar o centro da cidade, etc. Então, também não é uma solução que nos cabe. Nós vamos seguir esse debate, estamos chegando no final do primeiro bloco, mas retornamos daqui a pouquinho para dar sequência ao debate no segundo bloco. Não saia daí, siga com o Câmara Debate. Agora a gente retoma com o... Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do Estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV. Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Ver o extrato previdenciário do seu sofá. É pra já. Solicitar salário, maternidade, sem se preocupar. É pra já. Simular sua aposentadoria, sem complicar. É pra já. Fazer agendamento na hora que precisar. É pra já. Consultar o extrato pro imposto de renda de qualquer lugar. Conheça o meu INSS. Tenha serviços e benefícios onde você estiver. Baixe o aplicativo ou acesse o site. Meu INSS. Precisou? É pra já. Estamos de volta com o segundo bloco do Câmara Debate. Hoje debatendo a questão do reajuste da tarifa do transporte coletivo em Santa Maria. Bom, no primeiro bloco foi levantado, acho que pelo vereador Valdir e também pela Isadora do DCE, a questão do fundo, que já teria sido aprovado no Conselho. Secretário, quantas andam essa questão do fundo? Por que ainda não foi implementada essa possível alternativa? O fundo municipal de transporte foi uma apresentação de um projeto que surgiu do Conselho ao Executivo Municipal, como o Conselho sabe-se que ele propõe, mas não tem, não é deliberativo a fim das suas propostas. Isso está na análise ainda de governo. Mas a gente, eu vejo que em termos de Executivo Municipal, no que tange a nossa pasta, e diga-se, o próprio Gabário já informou, o cálculo tarifário é feito pela nossa Secretaria. E ele tem cálculos técnicos, metodologia técnica para ser feita, e pode ser implementado com algumas razões, e diga-se de passagem, ele, na panela que nós utilizamos, utilizamos muito mais recursos técnicos do que é o tradicional, para contemplar um pouco mais da realidade municipal. Eu creio que além do fundo municipal, nós temos outras propostas que podem ser implementadas, outras metodologias e outros sistemas que podem ser implementados exatamente para essa participação, que eu venho conclamando a todas as entidades, e o próprio DCE, como já disse o Gabário, tem um papel fundamental, os operários, todos aqueles grupos que trabalham, que são representativos, tanto no Conselho Municipal, como as que eles também não têm representação, a Câmara Municipal de Vereadores, para que a gente possa ampliar isso e apresentar, não só no fundo municipal, não só na questão das necessidades dos transportados, mas também a gente poder aparelhar exatamente essa estrutura urbana para aquilo que a gente quer, porque o transporte hoje ele se prende a somente uma questão, ele é possível fazer qualquer coisa no transporte público, qualquer coisa, tudo o que nós pensarmos hoje, necessidade de ar-condicionado, a necessidade de transportes mais confortáveis, o que se quiser, só a única dúvida que tem é quem vai pagar e como vai se pagar exatamente esses implementos e serviços que vão ser oferecidos para a sociedade. E isso não pode ser somente uma deliberação do Poder Executivo, assim como não pode ser uma deliberação das empresas, assim como não pode ser somente uma reclamação da sociedade. Ele tem que passar exatamente por esse palco de debate e é isso que o Executivo, é isso que a nossa Secretaria hoje está se propondo a fazer, é trazer as pessoas para esse palco, trazer as pessoas para esse debate, trazer as pessoas para essa construção social que vai somar e tentar contemplar todos aqueles que utilizam o transporte coletivo. Vereador Valdir, o senhor falava na questão do fundo, o fundo é uma solução e queria ver do senhor como parlamentar, o parlamento sempre procurando também contribuir e mediar nessas situações polêmicas e de conflitos da sociedade, que alternativas, na sua visão, são possíveis para se manter as gratuidades, os direitos adquiridos de vários públicos e melhorar a qualidade do transporte público? Eu acho que, primeiro, eu acho que é fundamental a criação do Fundo Municipal de Mobilidade Urbana, porque através de um fundo nós teremos a oportunidade, inclusive, de direcionar recursos que são oriundos do próprio transporte e que muitas vezes, captação através dos impostos, enfim, que são direcionados para outras áreas do governo e que nós possamos direcionar para a questão do próprio transporte. Quando se fala da tarifa muito elevada, nós temos uma consequência muito séria, muito grave. São duas consequências, tanto para quem usa o transporte como para as próprias empresas. No momento que você eleva a tarifa, você diminui o uso e, consequentemente, traz dificuldades para as próprias empresas. Para lhe ajudar, vereador, nessa sua afirmação, só para ter uma ideia, nós tínhamos em 2011 26 milhões 428 mil pagantes e nós tivemos em 2018 21 milhões 184 mil pagantes. Nós perdemos 20% dos passageiros pagantes e, ao contrário, nós tivemos uma redução de somente 7% de usuários. Então, as pessoas estão, só está aumentando o número de pessoas que não pagam e as que pagam diminuem e são vulneradas duplamente. Não, e exatamente, e eu quero aqui, o executivo municipal, ele tem a responsabilidade pelo transporte público. Então, ele tem que propor, sim, alternativas e nós, aqui no Poder Legislativo, temos certeza que somos parceiros para debater, para aprovar. Mas esta proposta tem que vir para o executivo. E a questão do fundo, nós aprovamos aqui, o executivo, ele elaborou um projeto e ele foi aprovado com uma agilidade enorme, que é a criação do fundo municipal do saneamento, por exemplo, do saneamento. Nós precisamos, e se o conselho municipal, o executivo, apesar do conselho municipal de transporte ser consultivo e não deliberativo, ele tem que ser levado em conta porque a representação da sociedade, embora eu tenha alguns questionamentos com relação, eu acho que nós precisamos, talvez não seja a solução, mas acho que nós temos que rever, talvez, uma representatividade maior da sociedade no próprio conselho, mas o executivo não pode ouvir o conselho só para a questão da tarifa. O executivo, quando o conselho, ele aprova o aumento da tarifa, aí o executivo leva em conta, ele é consultivo, mas geralmente o executivo leva em conta que o conselho disse que tem que aumentar a passagem. Mas quando o conselho aprova por unanimidade, que tem que ser formado um fundo, criado um fundo municipal, aí ele é consultivo e vamos ver se dá para fazer ou não. Eu acho que nós precisamos aqui ter este foco e trazer essa função. Por que eu defendo muito essa criação do fundo? Porque hoje, hoje, sabemos que quem paga todas as gratuidades é quem usa o transporte. Então as empresas, elas recebem o custo, elas recebem na integralidade paga por quem usa. E se você tiver um fundo, um fundo, você poderá dividir este custo todo por um conjunto da sociedade, que este valor possa ser bem menor, aumentar a qualidade do transporte, aumentar a possibilidade da sobrevivência de empresas, inclusive porque eu, para concluir, mas é visível que existe, inclusive, discrepância em relação a determinadas linhas. Tem linhas no transporte, em Santa Maria, que são altamente lucrativas. E até levando em consideração o desgaste dos próprios ônibus, tem linhas que não dá para andar, tem linha que tu fura pneu, que tu quebra ônibus, e tem outras que são filés, que têm uma possibilidade, inclusive, de muito menos manutenção para os seus ônibus, tem muito mais facilidade. Então, essas discrepâncias, inclusive, eu acredito que em dois momentos poderemos, talvez, trazer um pouco de paridade em termos de empresas que possam estar tendo essa justiça, inclusive, no momento da criação desse fundo e na própria questão do encaminhamento da licitação do transporte. Então, eu acredito que Santa Maria não pode, não pode continuar com o transporte, a política do transporte público, hoje, em Santa Maria, está fadada. Se continuarmos assim, se não tivermos um encaminhamento diferente, há empresas quebrando, desemprego para muitas pessoas e dificuldade para o cidadão e a cidadã que precisam do transporte coletivo utilizar por questão econômica. Então, nós precisamos mudar. E aqui na Câmara dos Vereadores, tenho certeza que o que o Executivo encaminhar, nós vamos estar junto com a sociedade, debatendo, discutindo e aprovando aquilo que for bom para a sociedade. Só para uma questão de ordem, Matheus, a questão da tarifa e a questão do fundo, e a questão da própria representação do Conselho Municipal. Aí, eu divido um pouco do vereador. a questão do deliberativo consultivo. Na questão, inclusive, tarifar, ele é consultivo, não é deliberativo. O Executivo não tem a obrigação de seguir a aprovação nos termos da própria planilha, que é dentro do Executivo e também de qualquer menção do... Então, isso é uma questão. Então, não podemos confundir aí a capacidade ou a indicação do Conselho. Da mesma coisa que o fundo, eu concordo com a questão do fundo, só que ele não é tão simples assim. Ele compõe uma série de análises técnicas financeiras do Poder Executivo, porque, às vezes, ele pode conflitar isso administrativamente e ter um comprometimento e uma aprovação daquilo que pode ou não ser cumprido com uma finalidade que pode ser vã. Então, ele não é tão simples de propor um fundo que esse fundo vai resolver. Principalmente agora que nós estamos aí à margem de um processo licitatório e o Poder Executivo, ele quer fazer aí um... Só uma parte, secretário. Eu vejo também, não apenas a resolutividade dessa questão, através dos cofres municipais. Nós, com o Fundo Municipal de Imobiliade Urbana, nós podemos buscar alternativas de subsídios para essas gratuidades junto ao governo federal. O governo federal tem que ter a responsabilidade, porque a Constituição diz que é uma questão social o transporte público e não apenas o município ter essa responsabilidade financeira, mas a responsabilidade de gestão e buscar alternativas, inclusive, de financiamentos... Eu concordo perfeitamente com isso, só que uma não quer dizer que ele seja deliberativo na questão do Conselho e outra não quer dizer que ele seja consultivo. Ele passa para uma análise mais profunda e essa análise, ela vem à chancela da própria ação do Executivo Municipal, isso tem que ser muito bem pensado, muito bem programado para ser muito bem executado. Eu ia passar para o presidente do Conselho, o senhor Edmilson Gabado. O vereador Valdir levantou uma questão importante, já tinha, o vereador já tinha manifestado isso numa sessão anterior também, que é a questão da formação, da composição do Conselho. A legislação é uma legislação que já tem vários anos, né? O senhor acredita que essa legislação já está defasada, ela precisa ser readequada? Por exemplo, existem entidades que de repente não precisariam estar no Conselho e de repente agregar outras entidades, ter uma maior representatividade? Eu acredito que toda a inovação é boa, nós temos que modernizar, nós temos que ampliar o debate, nós estamos num momento de ampliação do debate. Eu acredito que seriam bem-vindas várias outras entidades, não excluir as que já estão, porque são importantes, tem demonstrado aí um trabalho muito importante, já tem o conhecimento, já tem essa expertise de participar do Conselho, mas outras entidades seriam muito bem-vindas, engenheiros, enfim, arquitetos, pessoas também da área técnica ou até mesmo de outras entidades de conhecimento social. É importante o debate do transporte público, nós temos que salvar esse serviço público. Ele está numa situação terrível. Vejam bem a situação Novo Hamburgo. Pela quarta vez abriu o processo licitatório e não apareceu empresa interessada em operar. Rio Grande, a situação idêntica. Porque o nível de exigência é tão grande que não aparece empresa. São Paulo teve uma das maiores licitações de transporte público do mundo, do mundo. 14 mil ônibus. É um negócio fantástico. Em movimentação de pessoas, são milhões e milhões de pessoas transportadas diariamente. Não apareceu o listante, não apareceu novas empresas, só as empresas que estão lá. Não apareceu ninguém novo, não apareceu, não tem milagre, não se faz milagre. Ninguém vai comprar um ônibus por 500 mil reais sabendo que esse ônibus daqui a um ano vai valer 350 e no ano seguinte vai valer 250. E isso o usuário paga. Tudo ele paga. Não tem nada de graça. Ah, as empresas estão dando gratuidade. Não, as empresas não. As empresas estão repassando o custo. Inclusive os 2,5% do ISSQN que o usuário paga. Ele paga o imposto municipal. Ele paga o imposto municipal por um serviço que ele usa e que ele está ajudando as outras pessoas. E nós temos proposta. Nós temos proposta. E o ideal, o ideal é se nós tivéssemos uma tarifa zero. E é possível fazer. É possível fazer uma tarifa zero. Imagina Santa Maria, nós iríamos para as manchetes do mundo como uma cidade com oportunidade de negócio maravilhoso. Porque hoje, em muitas empresas, quando vem fazer e se instalar em Santa Maria, pensam duas vezes. E não só em Santa Maria, como em qualquer outro lugar. Por quê? Porque as empresas precisam fornecer o Vale Transporte para os seus usuários. E muitas vezes o Vale Transporte custa 30% do salário do usuário. Ele paga mil de salário e tem que pagar R$ 300,00 de Vale Transporte. Qual é a nossa proposta? Santa Maria, nós realizamos 12,5 milhões de quilômetros por ano no transporte público. O custo apurado nessa planilha realizada pelo município neste ano foi de R$ 7,42,00, R$ 7,42,00 por quilômetro. Um ônibus em Santa Maria, para fazer um quilômetro, gasta R$ 7,42,00. O custo ao ano é de R$ 92,00, R$ 92,00, R$ 92,00, é o custo total. Se nós não cobrássemos tarifa, não precisava ter o cobrador, não precisava ter o cobrador, teria uma redução, o custo cairia para R$ 6,00, R$ 6,05. Nós teríamos um custo anual, não de R$ 92,00, mas teríamos de R$ 75,00, R$ 75,00, R$ 75,00. Nós temos em Santa Maria, segundo informações obtidas junto ao município, 100 economias, 100 mil cadastros da IPTU. Se cada economia pagasse R$ 756,00, R$ 750,00 por ano, o que daria R$ 63,00 por mês, nós poderíamos ter o transporte público em Santa Maria de graça, de graça, a pessoa pegaria o ônibus e não ia ter roleta, ia ter mais lugares, inclusive, para a pessoa sentar. Nós teríamos uma utilização universal do transporte, nós teríamos menos preocupação com arrumar vaga para estacionamento, menos poluição, teríamos uma sociedade justa, porque o prefeito de Bogotá, na Colômbia, que criou o sistema Millenium, que é um dos sistemas mais modernos, copiado de Curitiba e modernizado, ele disse o seguinte, que uma cidade justa não é a cidade em que o pobre anda de automóvel, é uma cidade em que o rico utiliza o transporte público. E é isso que nós precisamos. E nós temos essa proposta para zerar o custo do transporte, e é o que seria o ideal para uma nossa cidade. Nós incluímos a Isadora aqui no debate, que não participou ainda dessa rodada. Isadora, nós estamos acompanhando toda essa questão aqui, tu como usuário, e também assim, pegando um pouco do exemplo do que tu ouve, do pessoal que estuda na universidade, os universitários e outras pessoas que utilizam o transporte público. Tu acredita que, por exemplo, assim, se o ônibus, e aí é uma responsabilidade das empresas, tivesse, por exemplo, mais ar-condicionado, fosse veículos mais confortáveis, e também a estrutura, que aí é uma responsabilidade... Matheus, só para... Só para concluir, só para... Só para ilustrar, não, é que fica sempre essa questão que tem que ser esclarecida. O ônibus com ar-condicionado é responsabilidade das empresas, o ônibus melhor e com o mais novo é responsabilidade das empresas. Quem paga não é responsabilidade das empresas, é responsabilidade do município, porque quem paga é quem paga a tarifa. Se o ônibus com ar-condicionado, ele custa mais. Para as empresas é uma maravilha ter ônibus com ar-condicionado, porque ela vai receber uma remuneração maior, ela recebe na planilha, contempla a remuneração maior. Então, quem paga o ônibus com ar-condicionado, o ônibus com banco reclinável, o ônibus com televisão a bordo, ele vai custar mais para o usuário. Só para concluir a pergunta, a empresa, ela também lucra com o serviço, então só nessa questão aqui. A responsabilidade, por exemplo, da infraestrutura da prefeitura, mais paradas de ônibus, as vias em melhores condições. Tu acredita que, havendo essas melhorias, o senhor Gabardo falou da diminuição do número de usuários, havendo essas melhorias, o número de usuários aumentaria? Tu, por exemplo, gostaria mais de utilizar, te sentiria mais afim de utilizar o transporte público? Eu acho que não é uma questão de me sentir afim de usar ou, enfim, assim, me sentir mais atraída por usar o transporte público. Não. Para me locomover na cidade, eu sou obrigada a usar esse tipo de transporte, pois não tenho como acessar outros. E não só eu. Eu acho, não, não acho que haveria, assim, só com a melhoria da infraestrutura e melhoria da infraestrutura dentro dos ônibus, enfim, ar-condicionado, elevador para cadeirante, etc. Não acho que só isso faria aumentar o número de usuários, assim, porque só isso também não faz com que o poder aquisitivo da população aumente. É criar essas condições de conforto nos ônibus, não cria, continua não criando condições para que as pessoas consigam acessar esse serviço e consigam pagar por eles. Só duas coisas que eu queria colocar, tanto sobre a fala do Gabardo quanto do secretário, sobre a exclusão do cargo de cobrador. Em casos que a tarifa continua sendo cobrada, eu me questiono a... não consigo achar outro termo, então a validade disso, assim, o quão viável isso é. Porque, enfim, assim, segundo a matéria que o Boca Jornalismo lançou em fevereiro desse ano, quando foi protocolado o primeiro pedido de revisão de cálculo tarifário, no Rio de Janeiro teria sido excluído o cargo de cobrador. Em algumas linhas. Em algumas linhas. E aí, em fevereiro, eu não sei como tramitou agora até junho, eles estudavam a possibilidade dentro da Câmara de se retornar, de se retomar os cobradores dentro dos ônibus. Porque, segundo os relatos dos usuários, que, enfim, assim, teriam sido coletados na Câmara, a exclusão desse cargo de cobrador teria tornado a linha mais demorada e mais insegura. Enfim, tendo um cenário no qual eles ainda pagavam a passagem, etc. E aí, enfim, aqui em Santa Maria, a exclusão de cargo de cobrador terminaria com a vaga de cerca de 350 trabalhadores. 400 trabalhadores. E aí, também, segundo a matéria do Boca de Fevereiro, na qual eles entrevistaram o Vargas, que na época era o secretário, ele também colocou a mesma coisa que tu trouxe hoje, assim, a necessidade de se dialogar com a população. Enfim, na reportagem ele traz a importância de se fazer audiências públicas e a importância do processo licitatório ser realizado no ano de 2020. Mas, enfim, assim, especialmente sobre as audiências. Eu queria saber se tem alguma previsão de realização, porque a gente ouve em fevereiro, a gente está em junho e a gente não viu nada acontecer. Enquanto usuário, a gente não viu nada acontecer nesse sentido. Eu vou só utilizar essa... O contexto de transporte coletivo, ele é muito amplo, né? E a tua fala foi perfeita, exatamente isso, assim, ó. Ela tende... Às vezes as pessoas querem ser simplistas no entendimento do transporte coletivo com o tempo. Vou dar um exemplo lá da questão da Universidade Federal. Hoje, uma das reclamações que a Isadora nos trouxe aqui é a questão de superlotação. Mas, entenda que vou... Um exemplo bem simples, né? Que acontece isso, talvez, com frequência lá. Se um professor liberar uma turma da Universidade cinco minutos antes, ele tem superlotação no transporte. E o outro transporte está previsto para atender aquela demanda, ele vai ficar vazio. Se eu tiver um acidente, se eu tiver qualquer incidente nesse percurso, eu tenho atraso de transporte coletivo. Então, ele é muito suscetível a todos esses movimentos que existem em termos de mobilidade urbana e em termos de pessoas. E o transporte, ele tende a ser atrativo por algumas questões. Primeiro, perfeito a fala, pelo estado de necessidade das pessoas. Segundo, pela questão de mobilidade das pessoas. Daí, nós começamos a dificultar porque cada um, ele pretende ir a lugares diferentes. E, às vezes, como o transporte público não atende aquela necessidade de levar ele o mais próximo possível, ele quer adaptar. Ou seja, às vezes, colocar uma parada a mais, colocar 500 metros de percurso a mais, ele representa num custo que vai impactar lá no final daquilo que nós vimos. A questão dos diálogos. Eu gosto muito disso, de fazer uma construção conjunta de toda a sociedade, de todos os meios que a gente se envolve. E isso nós vamos construir através do conselho municipal. Já temos já uma conversa bem estreitada para a gente começar agora, durante essa gestão, que eu estou como secretário de mobilidade urbana, para a gente possa construir isso e isso, e quando chegar o processo licitatório, a gente já tenha um perfil mínimo daquilo que é para atender essa necessidade. O processo licitatório é em 2020, onde que vem. Agora já está encaminhado isso, já está com a Casa Civil, já num debate interno para ser efetivado. Nós estamos chegando ao final do programa. Eu queria passar um minutinho para cada um fazer essa consideração e falar, de repente, o que não... A gente tem dificuldade de... O tempo parece que ele voa, quando a gente tem um debate de tamanha importância como este. Mas eu gostaria de salientar aqui alguns pontos de forma bem objetiva. Primeiro, reconhecer, o Gabar já falou isso, reconhecer o DCE, o DCE nesse protagonismo da questão do transporte público, porque é importantíssimo trazer esse debate. Então, esses jovens que dependem, não é opcional eles andarem de ônibus ou não. Eles têm a necessidade para se locomover, eles precisam. Para ir para a faculdade, para ir para a escola, eles precisam do transporte, não tem outra alternativa. Então, eles estão envolvidos nesse debate. É uma categoria que mais depende do transporte coletivo para exercer o seu direito de andar pela cidade. E também, eu acho que nós temos que mudar muitas questões, inclusive culturais. Quando o Gabar fala aqui sobre o que seria o nosso grande sonho ter um transporte público gratuito para a população, gratuito no sentido de que a sociedade subsidiaria o transporte em Santa Maria, isso seria o ideal, nós temos que acabar também com o grande preconceito que tem na cidade. Nós, quando tivemos o passe livre aqui em Santa Maria, tinha muita gente que fechava o seu comércio, fechava suas lojas, porque dizia que eram os marginais que estavam usando o ônibus de graça, porque existia um preconceito com esse povo mais pobre, mais simples, que estava usando o transporte coletivo. Então, nós temos que também, é uma questão cultural. E eu também entendo que nós, é que comemoramos muitas vezes a vinda de uma empresa que vai gerar 50, 70, 100 ou cento e poucos empregos, vagas de emprego, se comemora. Nós não podemos buscar na alternativa de eliminar a função do cobrador dos ônibus como a forma de viabilizar o transporte público ou de baratear o custo. Nós temos que achar alternativas que não penalize uma categoria que no entorno desses 400 cobradores existem famílias, é um universo de pessoas que dependem desse emprego para sobreviver. Então, nesse sentido, eu gostaria de trazer aqui esta reflexão. Eu acho que o Executivo Municipal, ele pode, deve trazer para a pauta do debate alternativas que possam ser viáveis de garantir as empresas que possam continuar executando o trabalho, garantir uma qualidade no transporte e garantir também a possibilidade de que o custo possa ser menor e ver de que forma se divide. Não é tão simples assim, mas eu acredito que tem mecanismo, que tem exemplos que eles podem ser seguidos por Santa Maria e que nós possamos ter mais gente usando o transporte, um custo menor e gerando mais empregos. Por favor, Sr. Gabardo. Bem, já foi dito aqui pelo secretário, tudo é possível no transporte, desde que se cubra o custo, se pague. Como nós estamos na Câmara de Vereadores, eu peço, faço um apelo aos vereadores, que ao analisarem o orçamento do próximo ano, veja qual o investimento está sendo feito no transporte público. Nós precisamos de verba específica para o investimento no transporte público. O secretário Pons tem, e todos os secretários que passaram pela mobilidade urbana, têm uma dificuldade porque eles têm uma verba de custeio e, para investimento, um restinho de dinheiro. Mas não tem dinheiro para comprar a tinta. Um restinho, falta dinheiro para a tinta. Então, nós precisamos que a Câmara de Vereadores avalie a questão do orçamento, indique outras fontes de recursos. Vejam só. Mas levando em conta que o orçamento, ele é encaminhado pelo Executivo para a Câmara. Nós, às vezes, apontamos algumas mudanças que podem ser feitas, mas essas mudanças não são aceitas pelo Executivo. Pessoal, nós estamos chegando ao final do programa, já estamos estourados. Eu queria pedir essa brevidade para a gente incluir os demais debatedores e encerrar o programa. Então, eu peço essa ajuda aos vereadores para que indiquem. Investimentos no transporte público, a tarifa é alta, mas é necessária para que as empresas continuem operando. Porque nós transportamos 20 mil pessoas de graça por dia e quem paga são os demais usuários. Nós precisamos continuar operando, porque se nós terminarmos com o transporte público, muita gente vai ficar sem ter condições de mobilidade dentro da cidade de Santa Maria. Isadora, por favor. Não, eu acho que é muito importante o debate que foi colocado aqui hoje, especialmente na questão da responsabilidade do Poder Executivo na pauta do transporte, sobre o que a gente tem hoje em Santa Maria, só para pontuar algumas coisas que nós, enquanto do SE, trouxemos para o debate e trouxemos especialmente para o parecer de vista que foi apresentado no Conselho Municipal de Transporte. Que são as irregularidades apontadas pelo Ministério Público de Contas do Estado sobre o cálculo tarifário, enfim, sobre a ausência de licitação também. Irregularidades relacionadas à idade da frota, que a gente pôde identificar cerca de 53 ônibus que tinham mais de 12 anos na relação apresentada dentro do cálculo tarifário. pela lei, eles podem ter até 12 anos. E, especialmente, as questões de inobservância da lei orgânica do município, especialmente no que diz a questão do poder aquisitivo da população. E, enfim, a gente pensar essas soluções e pensar maneiras de que quem precisa acessar o transporte, quem precisa acessar a cidade, não tem, enfim, o seu direito de acesso à cidade cortado por uma tarifa que não tem condições de pagar. e que a gente consiga, por mais que seja um processo complexo, que a gente consiga fazer ele, que a gente consiga, enfim, se atingir numa solução, seja ela o fundo da imobilidade urbana, seja outra solução razoável que possa vir a aparecer, porque, enfim, assim, a gente tem a obrigação com todos os usuários do transporte público de Santa Maria de se chegar a essa solução. Perfeito. Perfeito. Principalmente agradecer à TV Câmara pela participação, pelo convite, agradecer a contribuição maravilhosa, tanto do vereador Waldir, quanto da Isadora, representando o DCE, e talvez representem aqui, pelas explanações dela, também outras forças que não puderam estar presentes, ao Edmilson Gabardo. E dizer assim, que a gente está hoje num grande esforço e a gente entende a grandeza da necessidade que é o transporte público. E também está acompanhando de todo esse movimento e o que acontece a nível de Estado e a nível de Brasil com o transporte público, aí por várias situações e várias forças. E a gente está não só no esforço direcionado diretamente ao transporte público, mas toda aquela malha que permeia os veículos de transporte, seja ela nas vias de manutenção, o que está sendo feito hoje, a sinalização. Hoje estamos aí com uma verba já com projetos em execução para a questão da manutenção e reparo nas paradas de ônibus, para atender também essa demanda de conforto. E também fazer aquilo que é a nossa fala. Apesar de nós termos um cálculo tarifário que ele segue um padrão técnico, que hoje, nossa planilha, a Isadora, não existe nenhum apontamento, já fizemos há 11 anos no município, não existe nenhum apontamento do Tribunal de Contas sobre a regularidade do cálculo tarifário. Mas todo o serviço deve ser melhorado para satisfazer a necessidade pública. E para ele ser melhorado, a gente tem que construir isso em conjunto. E é essa proposta da Secretaria de Mobilidade, é essa proposta do Executivo que a gente faça isso e que participem com todas as ideias, com todas as sugestões, que venham todas as forças da comunidade, que se some o Legislativo, que tem uma força e ideias maravilhosas que representam a grande parcela, representam toda a sociedade, venham os transportadores e a gente possa construir isso junto para ter, talvez não o ideal, mas a gente ter, avançar hoje na questão da qualidade, na questão de preços, na questão de custos, na questão de serviços. E dentro da responsabilidade municipal, a gente possa exercer isso com o máximo de responsabilidade possível, satisfazendo a nossa sociedade. Gostaria de agradecer a todos os participantes, infelizmente somos limitados pelo tempo, poderíamos ficar aqui discutindo 3, 4, 5 horas, com certeza teria tema para isso. Agradecer a vocês mais uma vez, muito obrigado. Agradecer também a toda a equipe da TV Câmara pelo trabalho coletivo e a você por ter nos acompanhado até esse momento. Muito obrigado e até o próximo Câmara Debate. Agradecer também a todos os participantes. 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 Tchau!